Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Manual de Boas Práticas, onde eu tiro dúvidas relacionadas a esse documento e a esse serviço que pode ser prestado pelos consultores de alimentos. Eu recebi inúmeras dúvidas relacionadas ao manual, inclusive se você tem uma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer responder você e gravar um vídeo respondendo você. Então se você tem dúvidas sobre esse assunto, vem comigo! A principal dúvida que eu recebo relacionada ao Manual de Boas Práticas é a seguinte, Mayara, o que deve estar descrito no manual? E é claro que eu vou te ajudar com isso. Na nossa legislação RDC 216, existe na sua parte de definições uma explicação do que é o manual e do que se exige que tenha descrito no mínimo nesse documento. E eu vou te mostrar isso agora. Então, essa é a nossa RDC 216 e aqui na área de definições tem a definição do que é o manual, que é o manual, que é um documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento e aí que diz o que deve estar descrito pelo menos, no mínimo, nesse documento. Os requisitos higiênicos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado. Então, esses são os itens exigidos no mínimo na descrição do manual de boas práticas. Então, quando você for elaborar esse documento para o seu cliente, você pode consultar a RDC 216 para você saber o que é obrigatório ter nesse documento. Nós, como consultores, acabamos descrevendo outras operações complementares que nós achamos importantes e isso pode ser feito também, porque a legislação diz que, no mínimo, tem que ter isso. Mas eu posso colocar informações sobre os alimentos manipulados, eu posso colocar os cargos que existem nesse estabelecimento, eu posso falar dos controles realizados nesse local, relação a planilhas, falar sobre os tops. Então, eu posso colocar outras informações nesse manual, tá? Mas eu preciso, no mínimo, descrever o que está exigido na RDC 216. Certo? Então, se você tem dúvidas sobre isso, é interessante que você leia a nossa legislação federal e saiba o que ela exige para o serviço de alimentação. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse documento, deixe aqui embaixo nos comentários, eu estou aqui à sua disposição para te ajudar e gravar um vídeo respondendo você. E, é claro, não se esqueça, se inscreve no canal, dê o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, clica no sininho para receber as nossas novidades e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Eu te espero no nosso próximo vídeo, é claro. Até lá! E aí E aí E aí